Olá, estou muito feliz porque um tempo atrás eu apresentei aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei para colocar a cidade de Lençóis Paulista como cidade de interesse turístico. Isso a pedido do nosso vereador, o Nardelli, que é uma pessoa que tem um carinho, um amor incrível pela cidade e quer vê-la cada vez melhor. E a gente sabe que o turismo é importante em todas as cidades. E como Lençóis Paulista tem características para poder atrair turistas da cidade, a gente conseguiu. Quero agradecer também a todos os deputados e vamos em frente. Lençóis Paulista agora é uma cidade de interesse turístico que vai receber recursos para melhorar cada vez mais. Parabéns a toda a população de Lençóis Paulista. Legenda Adriana Zanotto